De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posse. Olha, hoje também é dia de artesanato aqui na TV. E pra você que fica aguardando as nossas dicas, vai gostar do que nós teremos. A artesã Mônica Godói está com a gente, vai ensinar a técnica de pintura com bolhas de sabão. É fácil de fazer, Mônica? Parece brincadeira de pintura. Ai, ai, ai. Bom dia, bem-vinda. Tudo jóia? Olha, gente, a Mônica é a moça dos lenços coloridos. Não é isso? Das cores. Pois é, a moça das cores, das tintas. E olha só, esse aqui, vou fazer igualzinho? Nós vamos fazer um parecido com esse. Essa é a técnica da bolha de sabão. A gente vai imprimir bolhas de sabão na seda. Tá, bolha de sabão, aquela bolinha de sabão que a gente brinca quando criança, isso? Com canudinho de assoprar assim? É, só que tem que assoprar, não pode chupar. Não, claro que não. Porque tem gente que sai com tinta, com a boca verde, azul, já tive alunas. Mas eu falava, gente, não é pra chupar num canudinho, é pra assoprar. E não tinha jeito. Ela vai te injunir os dentes aí, então. É que é tão automático, a gente sempre pega um canudinho e você... É, aspira, né? Às vezes, conversando, você não percebe boca azul, verde. Ai, não, não posso correr sem risco aqui. Não posso. O que a gente precisa, Mônica? Vamos lá. Olha. Os materiais. O de sempre, que seria a seda branca, o bastidor, as tachinhas. Pra prender a seda no bastidor, é isso? Pra prender a seda aqui, que já tá presinha. As tintas. Que tinta que a gente usa mesmo? Aquarela? Específica pra seda. Tinta aquarela pra seda pura, tá? E o canudinho. Só? E um detergente pra fazer a bolinha de sabão. Tá, beleza. Tá? Perfeito. Então, eu quero ver. Vamos ver? Eu quero ver. Então tá. Esse aqui... Fica bem longe. Gente, justo hoje. Eu não sabia dessa história, né? Olha o bonitão aqui de... Camisa branca. Camisa branca. Vai sair azul. Se sair azul, você já vai levar pra customizar depois. Já vou levar pra fazer uma bolha de sabão dela inteira. Vai, vai customizar inteira. Tá bom. Bom, gente, aqui eu trouxe já a minha seda esticada no bastidor. A primeira coisa que eu vou fazer é passar o espessante. Espeçante. Onde eu compro o espessante, as tintas? É no mesmo lugar? Tudo no mesmo lugar. Pra... Lojas de material de artesanato. O espessante ele faz o quê, Mônica? Nesse caso aqui, ele vai me dar uma proteção pra seda, pra poder fazer o efeito da bolha. Porque se eu fizer a bolha diretamente aqui, eu não tiver passado isso antes, a tinta vai abrir e não vai ficar com esse efeito. Tá bom, perfeito. Quer dizer, ela vai esparramar, seria isso? Ela vai esparramar, tá? Então a primeira coisa seria passar esse espessante puro, aqui é só o espessante, não tem tinta, na peça toda. Com o pincel mousse. Ok. Então aqui, ó. Eu vou passar aqui. Essa etapa, ela é um pouquinho demorada, porque você tem que passar o espessante na seda toda. É, gente, artesanato é paciência também, né, Mônica? Não adianta querer fazer correndo, até porque é gostoso fazer, não tem a pressa. É gostoso fazer, você tem que fazer com tranquilidade, com calma, com paciência. E é o seu momento de prazer mesmo. Então você vai passar, olha, tanto faz passar pra lá ou pra cá, desde que você cubra a superfície toda do teu lenço. Por todo o tecido. Por todo o tecido, tá? Eu trouxe já um passo mais adiantado, com isso aqui já passado, porque tem que esperar secar. Ah, eu já ia perguntar isso. Por quanto tempo a gente espera, então? Quando o tempo tá muito quente, se você quiser colocar no sol, rapidinho seca. Dez minutos tá seco. Ah, secou, eu já posso trabalhar então? Já. Tá, perfeito. Agora, se você tá num dia mais úmido, não tem como colocar no sol, pode até acelerar com secador de cabelo, tá, gente? Mas eu sempre falo que é melhor deixar o natural, secando naturalmente. Eu não sei se vocês vão conseguir perceber... Ó, dá pra ver já na tela. É, que onde eu tô passando, ele vai ficando com uma cara meio brilhante. E onde não tem, ele não tá, ele fica com a seda normal. Depois que isso seca, praticamente você não vê essa diferença de coloração. Ele vai ficar todo branco de novo. Fica uniforme. Fica uniforme de novo. Tá, gente? Então isso aqui teria que fazer na seda toda. Eu vou fazer só num pedacinho aqui. Ah, então secou, perde essa cara de umidade que tá tendo agora. Perde, eu vou mostrar no outro bastidor que eu trouxe. Vamos trocar o bastidor? Vamos trocar o bastidor. Vamos lá, eu tiro esse pra você. Tira esse e eu vou pegar o próximo. Você entra com o outro agora. Pronto. Olha como esse já tá... É a mágica da televisão. É, olha, esse aqui tá branquinho, parece que a própria... Já secou, mas se você passar a mão, você sente que ele tá mais duro. Sim. Na hora que eu for lavar essa seda depois, que tiver tudo pronto, isso vai sair... Dá um aspecto de guma. Parece um papel de seda. Tá. Fica bem durinho. Então, aqui, gente, já secou, já tá bonito pra gente começar. Já vai fazer bolinha? Já vou fazer bolinha. Então, o que que acontece aqui? Eu trouxe três cores, pros tons de verde. Eu vou colocar num copo um pouco de tinta. É pouca tinta que usa? É, não precisa de muita tinta, não. Um pouco de tinta. Um pouquinho de água. Mesma quantidade ou até menos? Acho que foi... Tanto faz. E aqui, ó, um pouquinho de detergente. Aqui você... Então, tinta, água e detergente. Em pouca quantidade. Em pouca quantidade. Isso aqui é até muito. Mas depois que você colocou essa mistura, você pode guardar num vidro. Não tem problema ficar com detergente. Eu falei da quantidade de água. Na verdade, quanto mais água eu colocar, eu vou mudando a tonalidade da cor. Exatamente. Quanto mais água você põe, mais claro vai ficar. Perfeito. Então, eu posso fazer até com só verde, mas mudando a tonalidade. Pode. Pode começar com verde mais escuro e depois colocando mais água pra ele clareando. Então, gente, aqui, olha. Fiz a minha misturinha de água com detergente e tinta. Agora eu vou fazer bolha. Sai de perto, Ravael. Eu vou fazer bolha de sabão. Você pode até começar, ó. Quando vocês fizerem em casa, gente, põe um avental. Não põe uma roupa branca como a do Ravael. Uma roupa velha. Olha, aqui já começou a bolinha de sabão. Perfeito. Mas eu quero bolha grande. Então, eu vou, ó. Aqui, eu vou pegar a colher. Não do lado normal que a gente põe a comida. Do lado oposto. Ok. E vou, ó. Olha lá. É que divertido. Olha. Já pensou se o Rafa estivesse aqui agora? O Rafa. Olha o Rafa, gente. Se ele estivesse aqui, ia fazer a festa. Aliás, o Lomão ficou emocionado com a história do Rafa e do Marcelo aqui. Olha, gente. Aqui. E aqui, só que vai... A bolha, na hora que ela estourar, ela vai fazer o efeito. Então, quanto mais bolha você fizer, por toda a seda, ela vai ficando cada vez... Ah, perfeito. Porque assim, ó. Quando ela explode, gente, ela demarca, inclusive... Onde vai ficar aquela cor. Olha que legal. O efeito que dá justamente esse. É, e tá vendo essas... Se você puder mostrar essa bolinha bem pequenininha... Essa aqui? Essa a gente faz justamente com o canudinho. Se a gente for... Olha como ela vai ficando pequenininha. Como... Tá. Olha só como que ela tá fazendo agora, então. Em vez de assoprar, eu tô só... Olha. Ok. Daí você vai pegar do mesmo jeito aqui, ó. Do lado contrário. Ok. Tá conseguindo pegar aqui e, ó. Com a parte de trás da colher, então. Tá vendo que ficou uma... Um monte de bolinha. É. Daqui a pouco ela começa a estourar e vai fazer aquele efeito. Vai dar aquele efeito. Nossa, Mônica, muito legal. Não é? Agora, a gente vai mudando de cores e depois pode colocar cor em cima de cor. Tá. Outra cor que a gente vai fazer, então, agora. Ó, que legal. Molha a mão, suja a mão. Olha a mão, que beleza. Tá vendo? Aqui, gente, vocês estão vendo que isso aqui é uma beleza, né? Então, às vezes, é bom você ter um paninho pra você colocar aqui no teu copo, ó. Pra não sair com a mão azul. É, e não dá pra passar o dedão na tela também, senão vai estragar a tua técnica, né? Não é legal. Então, ó. Eu nunca tinha visto isso. Nunca. Nunca imaginei que fosse dessa forma. Vamos, deixa eu preparar a tinta? Deixo. Muito assim na distância. Vai lá. Ó, eu usei essa, então escolhe esse verde aí que é mais claro pra dar um contraste legal. Ó, pouca tinta. Pouca tinta, tá bom. Já deu. Pronto. Água. Água. Um pouquinho também. Aí já deu. E um fiozinho de detergente. Aí, já deu. Vamos pôr um babador, né? Pra não sujar a blusa dele. Aí, se você fizer esse movimento, ele já vai fazendo a bolinha pequena. Tá. Deixa eu fazer a bolinha pequena primeiro, então. Ele vai sair verde, gente. E agora como que faz? Agora você pega a colher. Mexe, 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 mexe. Segura aqui. Bumbum da colher. Isso. Pega a espuminha. É isso mesmo. E põe ali. Deposita só. Isso. Não aperta. Não, não aperta. Ó, aqui ficou mais um pouquinho. Ó, não tem problema fazer isso porque ele vai fazer um efeito legal também. Pode pôr em cima. Põe em cima. Ele vai misturando as cores. Gente, é muito legal. A Mônica acabou de ganhar um aluno. Que legal. Ele tá prometendo que ele vai fazer aula comigo lá, mas ele não arruma tempo na agenda dele. Agora é pra assoprar. É isso? Agora assopra. Isso. Toma a distância. Toma a distância. Cai daí. Ela virou do lado contrário. Ela não tem problema. Quanto mais bolha você fizer, às vezes elas estouram, tá vendo? É. Vai fazendo a bolha que eu vou te ajudar. E cai. Vai sujar a mão dele. Não tem problema não. Ó. Quero. É. Olha que legal esse, gente. Olha aí. Pode pôr, pode pôr. Tudo isso. Isso. Olha que demais. Que máximo isso aqui. Gente, é muito divertido. Ó, a gente vai continuar fazendo aqui. Outro isso, a Maria Cândida vai dar um recado pra gente. Vai, Maria. Tô adorando essa brincadeira de vocês, hein? Essas bolinhas de sabão. Muito legal, Mônica. Parabéns aí pelo seu talento. Eu adoro esses lenços que você faz. Mas agora eu vou dar uma dica pra vocês, gente. Hoje eu trago muitas novidades da Oiti. Ômega 3 da Oiti. Ele é 100% natural. Ele é extraído do óleo de peixes de águas frias e profundas, com as substâncias EPA e DHA, muito recomendadas pelos médicos. Ele é ótimo para pessoas que sofrem com diabetes, colesterol, dores, osteoporose, artrite, artrose. Olha quanta coisa. Pressão alta, insônia, melhora a concentração. E para as mulheres é fantástico. Sabe por quê? Porque ajuda naqueles problemas que a gente tem da menopausa, aquele calorão excessivo e também indisposição. Vamos assistir a um depoimento de um cliente que usa a prova Índica. Eu tomei o primeiro kit por 90 dias. Aí melhorei bastante, então fiz outro pedido. Eu já estava sentindo uma melhora, né? Aquela depressão, aquele mal-estar, aquele cansaço estava desaparecendo. Os pés desenchoou. E eu sempre recomendo que quem comprar não compre de outro produto. Compre da Oiti, porque eu sei que é muito bom, né? Conviva melhor. Vocês viram, o José estava com os pés inchados, estava cansado, melhorou tudo. Está mais do que na hora de você experimentar também. Você pode ser o próximo a dar esse depoimento. Por que não? Então vai já ligando 0800 020 17 38. O telefone está na sua tela. Ou acesse o site. Para comprar, né? Quem ligar agora e pedir o super kit família vai ganhar um presente muito especial, que é a bolsa mágica da Oiti. Ela é ótima, sabe por quê? Ela é térmica e pode ser usada quente ou fria para ajudar no tratamento de dores como cólicas, contusões, torcicolo ou dores reumáticas. E mais ainda, falando que estava assistindo ao nosso programa, o Tudo Posso, você vai ganhar o colágeno, que ajuda a manter a sua pele mais firme, jovem e saudável. Aproveite essa promoção, gente, para experimentar. Ligue agora para 0800 020 17 38 ou compre pelo site www.oitsuplementos.com.br. No site da Oiti você encontra matérias sobre saúde e dicas de bem-estar. Tem até receita. E no site você também pode comprar toda a linha de produtos da Oiti, além do ômega 3. Acesse www.oitsuplementos.com.br para comprar os produtos de maneira rápida, prática e segura. Oiti, conviva melhor! Rafael. Quem disse que bolha de sabão não é para ser brincadeira de gente grande na Mônica? Brincadeira de gente grande, gente. E que vira trabalho sério. E que delícia, vira trabalho sério. Vira trabalho sério. Que você pode vender e ganhar um bom dinheiro com isso também, né? Sim, com certeza. Por que você venderia um lenço desse, hein? Diz aí. Olha, nesse tamanho aí, que ele é um tamanho de 90 centímetros por 90... 90 por 90, o quadrado perfeito. Você vende aí por uns 150, 180... Tem que valorizar também o seu trabalho, né, gente? É isso. E é seda pura, gente. Isso que vocês não podem esquecer. Além de ser um material nobre, né? Tem todo o seu trabalho aí. A técnica aqui é isso. Vai se resumir a você pintar... Você fazer as bolhas de sabão até preencher todo o espaço. Tá, mas o ideal é preencher mesmo. É sobrepor uma cor na outra, uma bolha na outra, é isso? Até completar todos os... Agora, se você gosta com fundo branco, você pode deixar do jeito que tá aqui. Tá, ok. A Mônica sempre vem pra cá e traz essa diversidade de cores aqui no programa, né? Mulherada fica encantada com isso, né? Porque realmente enfeita, encanta. São todos lenços? Todos são. Esses aí são e-charpes de seda. Ah, são mais estreitas, né? É, tem de vários... Vocês podem fazer de vários tamanhos, tá, gente? E técnicas diferentes, né? Técnicas diferentes. Cada um aí tem uma técnica diferente. Nossa, olha aqui. Olha isso. Isso aí é uma asa. Pode abrir. Uma asa? É, uma asa de arara, ó. Ah, tá. Uma asa de arara. Olha que legal isso. Isso quando você coloca nas costas, parece que você realmente tá com asas. Um que me chamou a atenção, que ela mostrou, tava conversando com ela antes do programa começar, foi justamente esse daqui, ó. Esse é lindo. Ela tava me explicando que pra fazer esse efeito, primeiro, ela coloriu as tiras, né? Isso, fiz o primeiro listrado. O listrado, aí todas as cores. E pra dar esse formato, esse desenho que tem aqui em cima, ela utilizou aquelas toalhinhas de plástico. De plástico. Pra colocar em mesa, isso? Toalhinhas de plástico, isso. Essa que você compregar marinha. Joga por cima e aí você fez o quê? Spray. Spray. Olha que criativo. Ficou muito legal, né? Bom, e além disso, é claro, né? Aí eu até perguntei pra ela, Mônica, você não perde nada, né? Aí ela falou que não, não perco, porque de repente a seda que não deu certo, o desenho que não deu certo, até que não funcionou, que deu algum problema, ela usa pra revestir peças. Então, olha, todo esse material aqui é feito com retalho de seda. Inclusive os quadrinhos, tá vendo? Aqui são retalhos de seda, tiras de seda, as pulseiras. Pulseira, olha aqui, ó, pra mulherada que gosta de pulseira aí, ó, essas aqui chamam atenção realmente pelo colorido delas. As garrafas também. As garrafas. Eu tenho uma garrafa lá enfeitando minha casa, né, dona Mônica? Muito obrigado. Obrigada a vocês, gente. Aliás, obrigado, Mônica, então, pela presença, pelo seu carinho de sempre. Se alguma dúvida ficou no Facebook, você vai poder rever essa técnica de bolhas, estourar bolhas coloridas na nossa seda. Uma peça linda, sem dúvida alguma. Facebook.com barra programa Tudo Posso. Gostou, Maria Candida? Amei, amei os lentes, eu já falei, nossa, super criativo. Muito obrigada, volte sempre, Mônica. Bom, daqui a pouco, gente, a gente tem pizza. E você que quer ficar grávida, porventura, não está conseguindo, a gente vai saber o porquê também daqui a pouco. Mas antes, eu tenho uma dica pra te dar. Você quer um carro novo? Quer mesmo? O seu carro novo está mais perto do que você imagina. Ligue agora para 0800 940 1585 e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Com o consórcio Embracon, você adquire o seu Volkswagen Gol a partir de R$ 372,00 mensais. Ou, se você preferir, o Chevrolet Onix, pagando parcelas a partir de R$ 434,00. Tem também o Hyundai HB20 por apenas R$ 496,00 por mês. E muitos outros carros, é verdade. Não perca tempo, não. Ligue agora mesmo para 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem nada de juros. No consórcio Embracon, é assim, você recebe atendimento de primeira qualidade e pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Tudo sem burocracia. Ligue agora para 0800 940 1585. O telefone está aí na sua tela. Ligue agora e conquiste seu carro novo com a Embracon. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, mas nós já voltamos. Já, já. A gente vai fazer um intervalo bem rápido, mas nós já voltamos.